Bom pessoal, então para a gente começar esse nosso curso mostrando como passar então um layout feito no Photoshop para o WordPress, nós temos então que instalar o WordPress na nossa máquina, que é a maneira mais fácil, mais rápida da gente testar isso. Primeiro de tudo então, eu quero que vocês usem o programa que vai instalar o Apache e o MySQL e o PHP na sua máquina, então é o EasyPHP, é o que eu uso. Mas nós temos também gente, o XAMPP, se eu não me engano, XAMPP, que também é um pacote que tem uma SQL PHP e um servidor Apache na sua máquina, então estou muito acostumado a usar o EasyPHP, mas se você já usa outro, tudo bem. Então vou mostrar aqui o que eu uso, o EasyPHP, nós vamos aqui no site do EasyPHP, vamos aqui em Downloads, Download quer dizer, aí então nós temos essa versão aqui, que é a mais nova, essa página de download, se não começar a baixar você clica aqui do lado que é o link direto, para o SourceForge, está ok. Depois que baixou então, a instalação é muito simples, não precisa configurar nada de diferente, só clicar em Avançar, Avançar e Concluir, nada de mais. Nós então vamos abrir o EasyPHP aqui, então nós temos aqui o EasyPHP já rodando, funcionando na máquina, aí aparece isso aqui então, vai estar aqui Apache e MySQL, Então, se tiver aqui o sinal verde, é que o serviço foi iniciado, sinal verde, serviço iniciado. Está ok? Para testar então, pode fazer de duas maneiras, você vai clicar com o botão direito aqui em cima do EasyPHP, e vai em Administration. Ele então vai abrir a página no seu próprio servidor local, 127.0.0.1, mostrando as configurações do Apache. Mostrando as configurações do seu servidor. Aí então gente, a primeira coisa que nós vamos fazer agora, é baixar o WordPress, tá? Vamos aqui, WordPress Download, WordPress.org barra download, isso aqui é a versão americana, se não me engano, em inglês. Vamos baixar português, então. Vamos aqui em Download, a versão então, no tempo de gravação desse curso, é a versão 3.4.1, tá? Estamos em julho de 2012. Então vou baixar, baixou já. Como fazer para instalar então, o WordPress na sua máquina, usando o EasyPHP? É muito simples. Nós vamos em Computador, Disco Local, vamos em Arquivos de Programa, x86, porque o meu sistema é 64 bits. Vamos em EasyPHP, que é a pasta do programa que instalou os servidores. E aqui em www, fica a pasta do servidor. Então se você quiser colocar um site no seu servidor local, tem que colocar então em EasyPHP, www. Vou criar uma nova pasta aqui, chamada Blog, tá? E dentro da pasta Blog, eu vou aqui colocar tudo o que tem dentro da pasta WordPress que eu baixei lá do site WordPress.org. Tá? Vou colocar aqui. Ok. No meu navegador então, eu vou acessar agora então o localhost. Pode ver que ele achou aqui a partinha Blog. Vou acessar então. Então, já estamos na página de instalação de WordPress. Vamos criar o arquivo de configuração. Vamos lá. Nome da base de dados. Então, aqui você pode criar uma base de dados no seu MySQL, ou não. Você pode usar uma padrão. Eu vou usar uma padrão, MySQL. Você pode vir aqui também, ó. WordPress, Configuration. Aí nós vamos aqui, ó. Em Open, tá vendo? É MySQL Administration. Vamos em Open pra acessar o PHP MyAdmin. Isso que já vem instalado no EasyPHP também, é o gerenciamento de banco de dados. Aí nós vamos em Banco de Dados. Vamos colocar aqui, ó. WordPress. Tá? E vamos criar um novo banco de dados chamado WordPress. Foi criado. Beleza. Só isso. Vamos voltar lá pra instalação. Então, eu vou colocar aqui o WordPress que eu criei. Nome do utilizador. Por padrão, você tem que colocar um usuário e senha pra seu banco de dados. Pra ter acesso ao seu banco de dados. Como é no próprio computador, e eu não configurei nada a mais, o padrão é isso aqui, ó. Root e sem senha, tá? O prefixo das tabelas criadas pelo WordPress vai ser wp e o servidor é localhost. Então, vamos submeter. Aí. Instalou já. Configurou tudo. Vamos agora colocar o título do site, ó. Construindo um tema. Nome de usuário admin. Uma senha minha. Enderito de e-mail. Vou colocar aqui contato, arroba, veja e aprenda. Mesmo que não adiante nada. Vou colocar isso. Instalar o WordPress. Instalou. Muito bem. Vamos iniciar a sessão e vamos verificar como é que tá aí a nossa instalação. Prontinho. Tudo instalado. Tudo certo.